E aí obstinados, tudo bem? Não sei se sabe onde eu estou? Isso mesmo, eu estou em Dubai, nos Emirados Árabes, uma cidade incrível e muito inspiradora. Eu vou te contar algo muito legal que esse lugar me fez pensar que vai ser importante para a sua vida e sua carreira. Não há a menor dúvida de que Dubai se tornou a cidade das oportunidades para grandes empresas e grandes fundos de investimentos. O empreendedorismo tem força e muito potencial na cidade. Isso gera oportunidades para que o cenário das startups se desenvolva com força por aqui. Muitos grupos e empresas aderiram ao endereço em Dubai para empreender e trilhar caminhos em busca de melhores condições e oportunidades de negócios, mais mercado e mais estrutura. E é muito provável que devido a isso tenhamos essa imagem tão forte de uma cidade que transborda a inovação. Empreendedores de diversos locais do mundo, principalmente dos países do Golfo, Árabes e Emirates, vêm até Dubai para construir empresas de alto impacto, com alto potencial de crescimento em um curto espaço de tempo, se comparadas aos negócios criados por empreendedores de outras regiões do mundo. Essa cultura de Vale do Silício, que Dubai desenvolve, movimenta não apenas o cenário econômico, como também influencia na geração de empregos, oportunidades em tecnologia, educação empreendedora e diversidade de tipos de investidores. E é aqui que trago um insight muito bacana para você, caro obstinado. O que podemos aprender com essa evolução constante e desmedida é sobre visão. É preciso ter visão daquilo que se quer construir e suas proporções. Enxergar onde existe um terreno fértil de crescimento e nele plantar nossos sonhos. O Brasil vem se modificando e evoluindo muito, vivendo um momento de recuperação e reconhecimento ao empreendedorismo. Nós precisamos enxergar o que acontece fora do nosso país. Se observarmos como o movimento empreendedor está crescendo em outros lugares, poderemos não somente aprender com novos conhecimentos, como também encontrar novas e mais variadas oportunidades. Por isso, vencedores, por isso obstinados, estejam em constante busca pelas melhores oportunidades. Algumas vezes o cenário parece favorável e confortável, mas também podemos encontrar no desconhecido e no risco uma chance ainda maior e melhor para nosso crescimento. Arrisque-se, tenha foco na prosperidade dos seus negócios. Acelere sua vida! Olá, obstinados e obstinadas! Inovação deve ser um preceito de aplicabilidade constante. Não precisa inovar principalmente em processos que já dominamos. Afinal, só porque somos bons em algo, não significa que não podemos melhorar. Se há oportunidade de ir além em algo, faça-o. Abraço fraterno! Caros amigos obstinados, olha só que legal! Vocês sabiam que Dubai, esse lugar incrível, começou como uma pequena cidade de pescadores? Hoje ela é referência em tecnologia, desenvolvimento, turismo, experiências únicas. Como isso é impossível, meus amigos? Eu vou te contar nesse vídeo aí, fica ligado, viu? Dubai fica nos Emirados Árabes Unidos, um país no extremo sudeste da Península Arábica. Espremidos entre Oman e a Arábia Saudita, os Emirados Árabes têm um deserto rochoso, montanhas sem água e costas que se estendem ao longo do Golfo de Oman e do Golfo Pérsico. Antes da descoberta de petróleo, em meados do século XX, a economia do país baseava-se principalmente na pesca e na indústria de pérolas. Assim como Las Vegas, nos Estados Unidos, a cidade de Dubai foi construída no meio do deserto. É claro que é em escala de desenvolvimento muito maior. Mas desse cenário de desenvolvimento, nós podemos tirar algumas lições importantes para a nossa vida empresarial. É preciso que alguém enxergue o potencial de algo e invista nele com foco, determinação, obstinação e resiliência, para que os resultados sejam positivos, seja curto ou longo prazo. A cidade de Dubai poderia continuar sendo apenas um lugar no meio do deserto rochoso e infrutífero, até que alguém acreditasse em seu potencial e investisse em seu crescimento. Os motivos, ou melhor, as ações que levaram Dubai a atingir o patamar atual são inúmeras. Em primeiro lugar, Dubai não se limitou à extração do petróleo. Embora aqui tenha menos petróleo do que a Abu Dhabi, né? A Abu Dhabi é que tem muito mais. Aqui, inclusive, tem muito pouco. Os Emirados Árabes tiraram bastante vantagem do petróleo, isso é fato. Mas também tiveram ciência de que este era um recurso finito, de que era necessário investir em experiências. O país pensou e planejou a longo prazo em como investir em uma cidade para transformá-la em algo nunca antes projetada. Uma grande referência em experiências mundiais. Finalmente, queridos obstinados, queridas obstinadas, se desejamos causar impacto e sermos vistos como as maiores referências, devemos assumir esse pensamento, superar os outros e nós mesmos, mas principalmente nós mesmos, constantemente e sem medo. E não se contentar com algo que está bom. Se você pode ser o melhor, por que não fazê-lo? Abandonando o marasmo, você poderá sair de um completo deserto para o topo do mundo. Eu te afirmo com certeza que o céu pode não ser mais um limite quando se visa alcançar as mais distantes estrelas. Isso é o que a gente devia fazer no Brasil, né? Nossos governantes deviam ter mentalidade visionária, empreendedora e usar a educação, o trabalho íntegro, a resiliência e o empreendedorismo para poder transformar a nossa história e o nosso destino. É isso que devia ser feito lá no Brasil. O salário é a sua vida, né? Continua a verdade.